Olá, dominadores da manutenção, tudo tranquilo? Trazendo aqui aulas novas e atualizações na comunidade Domínio Manutenção Impressores. Acompanha aqui comigo, vamos direto para o planeta plataforma. Bora lá! Já estamos dentro da plataforma aqui. Esse mês agora aqui, no módulo 4, que são, deixa eu trazer mais pertinho aqui, termos técnicos e princípios fundamentais. Várias aulas aqui, especificidade de toner, clutch, solenóide e relé, que foi a primeira parte, e esse mês aqui, a segunda parte. Esta aula aqui, fizemos o conteúdo aqui ao vivo. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Deixa eu trazer aqui. Mostrando aqui, conceitos aqui, a diferença sobre clutch, solenóide e relé. Uma aula completa aqui para você ver todos os conteúdos aqui. Beleza? Agora aqui nós vamos descendo todos os módulos, todas as aulas aqui. Módulo 15, 19, 20. Vamos descer mais rapidinho aqui. Módulo 31, 32, locação. No módulo 35, que é a vida de técnica ao vivo, que é a reprise das nossas lives. Então, este mês aqui, nós temos aqui mais, deixa eu ver aqui, mais três aulas, quatro. Uma, duas, três, quatro. Quatro aulas aqui. Estão aqui, conjunto LSU, manutenção do laser aqui. Primeira parte, dividi em duas partes, porque são aulas longas, aulas técnicas, conceitos ali, montagem, desmontagem, manutenção, lubrificação. Depois aqui, é um problema do scanner, explicado aqui ao vivo também, durante uma live nossa. E, por último aqui, FUNZOR. Principais defeitos e soluções aqui, o caminho do sinal, para você entender. Então, aqui eu estou mostrando, a alimentação dos termistores, como é que a máquina pensa, como é que a máquina se comporta, mostrando ali, como eu disse ali, o caminho do sinal. Deixa eu... Aqui... Explicando cada componente, como que funciona, para você entender o que vem da fonte, a comunicação da fonte, com a alimentação do fusor e os principais defeitos que acontecem. Tranquilo, pessoal. Então, atualização aí, desse mês agora, tá? Aulas ali no módulo de princípios fundamentais, CLUT, SOLENOID, RELÉ, conceitos ali de cada um. Fizer uma medição ali, com o multímetro, o que você pode avaliar e qual que é um e o que esperar erro. Isso já é a segunda parte dessa aula. E lá na reprise das lives, tá? FUSOR, caminho do sinal, a comunicação com a fonte de baixa, para você entender os principais defeitos. E, primeira e segunda parte de manutenção de laser. Se você olhar, se você já assistiu os primeiros módulos lá, tem aula de manutenção de laser. Essa aqui é uma atualização, tá? Porque domínio e manutenção impressoras está sempre se atualizando. Sempre estou trazendo conteúdos novos para vocês aqui, tá? Sempre vou trazer aula nova, sempre atualizações aqui. Então, essa aqui é uma aula nova que eu mostro novos conceitos, novos defeitos que foram descobertos ali e como fazer a manutenção. Então, recomendo você assistir. Certo? Qualquer dúvida, só me chamar no suporte VIP lá do WhatsApp. Abraço a todos, bons negócios, boas aulas. Até mais.